Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky No final de semana sempre se prepara, toda estilada pra parte, pra vibe Socialite da comunidade, curte o funk com sensualidade Ela dança sempre à vontade, toma champari com limão Na moda de Louis Vuitton, ela é perigosa mulher do patrão Ela não anda de esquila na rua, de esquila na rua, de esquila na rua Depende de homem pra porra nenhuma, maravilhosa, sabe que é gostosa Ela, ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Deixa ela passar Ela é top de luxo, ela é sem limite Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky No final de semana, sempre se prepara Toda estilosa pra parte, pra vibe Socialite da comunidade, curte o funk com sexualidade Ela dança sempre à vontade, toma Campari com limão Na moda de Louis Vuitton, ela é perigosa mulher do patrão Ela não anda de esquila na rua, de esquila na rua, de esquila na rua Depende de homem pra porra nenhuma, maravilhosa, sabe que é gostosa Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky Deixa ela passar Ela é top de luxo, ela é sem limite Pois quando chega para tudo, toma Red Bull com whisky